No quadro DNA, hora da verdade de hoje, vamos contar a história dos supostos sobrinhos de Laurinda. O irmão dela morreu há um ano por causa de um AVC. Ele nunca registrou os supostos filhos, a Cristina e o Adalton. Agora eles querem provar que tem direitos à herança do pai, mas precisam confirmar se são mesmo sobrinhos de Laurinda. A Patrícia Piazza explica pra você. Cristina Feliciano da Silva e Adalton Feliciano da Silva. Apesar de parecerem completos, uma palavra tem feito falta nos documentos dos dois irmãos. Eu me senti constrangida dos meus sobrinhos não ter o sobrenome do meu irmão, porque ele não quis colocar, né? E devido a ter outros sobrinhos, e a gente ainda tem um lote pra vender, eu não quero que eles passem por isso de novo, sabe? Eu quero que eles tenham reconhecimento que eles são filhos do pai deles. Laurinda é a suposta tia de Cristina e Adalton. O irmão dela, que morreu há dois anos, não quis registrar os filhos. Ela nunca concordou com isso. Agora, por causa de uma herança da família, Laurinda procurou os sobrinhos para realizar o exame de DNA no laboratório Biocroma e acabar com a desconfiança de qualquer outro. Na hora lá que a gente estava com outros sobrinhos, teve uma situação que eu não gostei, porque como eles não têm o sobrenome do pai, eles não podiam assinar lá. E eles tinham que assinar o sobrenome dos Vieiras, né? E outros sobrinhos não aceitaram, sabe? De passar o dinheiro pra eles. Isso me deixou muito chateada. Então eu falei assim, se é só pelo sobrenome, então vamos correr atrás. Vamos correr atrás pra vocês terem o sobrenome do pai de vocês. Para a Cristina e a Adalton, não existem dúvidas sobre a paternidade. Agora já tá grande, já tá vivido, já temos histórias, temos fotos, então já tá tudo tranquilo. Acredita que vai dar positivo, senhor? Se não der, meu primo também não dá. Tem um que é minha cara, o mais novo que eu que é minha cara. Se cair pra mim, cair pra ele. Nunca nem senti de ter dúvida que eu era filha, que ele era pai, meu irmão também. Não. Só acho que com o tempo nem preocupou com essa parte e a gente também deixou pra lá. Os pais da Cristina e do Adalton tiveram um relacionamento por quatro anos e então se separaram. Os dois se conheceram ainda na adolescência, durante uma festa e com seis meses que estavam juntos, decidiram dividir o mesmo teto. Ter filhos não estava nos planos do casal. Mas assim que Tomás viu Cristina na maternidade, o coração dele derreteu e olha que ele era conhecido por ter um coração bem duro. Ainda assim, ele nunca quis registrar nenhuma das crianças. Quando foi pra registrar a Cristina, ela estava internada no HGG, eu saí com ela de lá até fugida, porque eles estavam pedindo registrar e eu não tinha. Aí eu peguei o este e fui pra antigamente a LBV, né? Pra poder registrar a Cristina. Quando eu cheguei lá, estava ele, o irmão dele lá. Eu cheguei e falei, nossa, foi Deus que mandou você estar aqui porque eu preciso registrar a Cristina agora. Ele falou assim, eu lembro até hoje, ele virou sempre pra mim assim, quem foi que disse que eu vim aqui pra registrar menino? E eu vim aqui pra acompanhar meu irmão. Eu falei assim, você não vai registrar a Cristina, Tomás? Ele falou, não. Eu falei, você tem certeza? Ele falou assim, tem. Eu não vou registrar. Aí eu entrei e registrei minha filha. O Dalto também do mesmo jeito. O Dalto nasceu, eu falei pra ele, vamos registrar o Dalto? Ele falou, não, eu não registrei a Cristina, eu também não vou registrar o Dalto. Os irmãos nunca cobraram do pai que ele procurasse um cartório para registrá-los. E apesar da pouca convivência com Tomás, sempre foram abraçados pela família paterna. Agora com essa situação que eu tô tendo, mas antes não. A gente conseguia resolver mesmo sob o nome da minha mãe. Agora que veio essa parte aí, que a gente tá tendo essa burocracia, mas eu tenho fé em Deus que a gente vai conseguir resolver tudo e vai dar tudo certo. É assim, a gente vivemos poucos com ele, mas com a família fomos mais presentes. Já ele foi mais ausente, né? Mas com meus primos, com minhas primas, com meus tios, todos, a gente sempre tem boas histórias, só histórias boas. Com ele já aproveitamos pouco tempo. Agora a gente sempre faz aquela pergunta, e se der negativo? Se der negativo, continua do mesmo jeito, né? Tá tudo tranquilo. Cristina, Adalton, Laurinda, Sandra e um tio, o seu Almirani, fizeram a coleta. Uma gota de sangue de cada para resolver um problema de mais de 40 anos. É importante agora para eles, né? Porque agora é uma coisa que mexeu, né? Mexeu com a família. Então, já que vai fazer, vamos fazer. Garante o direito deles também. Garante o direito deles, né? Eita! A Laurinda está aqui no estúdio. Laurinda, boa tarde. Boa tarde. Tá nervosa, mulher? Estou emocionada. A Laurinda é suposta tia dos dois, né? Da Cristina e do Adalton, né? Sim. Agora, estava indo tudo bem, apesar do seu irmão não ter reconhecido, até surgir a história do inventário. Sim. Até a gente ter que receber uma precatória. E aí, os outros irmãos não reconhecem os dois como irmãos. São sobrinhos. 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 Teve uma situação que não... Eles tinham que assinar o sobrenome da família para constar, para pegar esse dinheiro. E aí não teve como comprovar. É. Aí teria que ir para... Foi para a conta de cada um dos outros herdeiros. Aí teve a situação de uma pessoa não querer passar. Ixi. Aí foi quando eles teve que... Então, quer dizer, esse exame do Adalton e da Cristina, esses exames vão destravar um problema sério de família. Sim, porque ainda tem um lote ainda a ser vendido. O Caio, conta para a gente. O Caio que é do Laboratório Biocroma. Caio, boa tarde. Boa tarde. Foram feitos dois exames. A gente viu ali que foram, pelo menos, vários parentes que participaram, né? Então, são dois exames, né? Nós temos dois resultados. São duas reconstruções genéticas. Os participantes foram a mãe dos filhos investigantes, que é a mesma mãe. A participação de uma suposta tio, uma suposta tia e um suposto tio, com dois filhos investigantes diferentes. Ou seja, cruzou com várias pessoas aí a material genético, né? Exatamente. Aqui está o resultado. De quem você quer saber primeiro? Do Adalto ou da Cristina? O Adalto é a cara do pai dele, né? É, mas esse negócio de ser a cara já deu problema aqui, né? Então, vai do Adalto mesmo. Você quer? Do Adalto ou da Cristina? Pode ser do Adalto mesmo? Você quer o Adalto? É. Qual que é o mais velho? É a Cristina. Vamos aqui, então... Na primeira página tem o nome do filho investigante. Tem o primeiro nome aqui, né? Na primeira página. Então, você quer o Adalto ou a Cristina primeira? Pode ser do Adalto. Do Adalto? É. Esse aqui é o do Adalto, né? Vamos saber se o Adalto é seu sobrinho ou não, né? É isso que a gente quer saber, né? É isso que a gente quer saber, para eles colocarem o nome da família. Atenção. Então, o Adalto é ou não é sobrinho biológico, ou seja, filho do irmão da Laurinda, né? É. E aí, Caio? De acordo com as análises genéticas realizadas entre os participantes, a probabilidade de vínculo genético entre o filho investigante, o Adalto Feliciano da Silva, e os parentes do suposto pai, é existente e corresponde a 99,90. O Adalto é seu sobrinho. O Caio vai te passar aí, ou seja, está comprovado, o Adalto tem direito à herança, tem direito à herança, né? E a gente vai fazer o seguinte. Está curiosa para saber? Minha, essa pergunta está chorando. Meu Deus. A Cristina, como é que é a história da Cristina? A Cristina? A Cristina, eu convivi mais com ela, né? Porque foi a primeira. Então, eu morava lá com todo mundo junto, minha mãe, a mãe deles, né? Ela, tanto é que ela é a primeira neta da minha mãe, ela chamava minha mãe, era de mãe também, né? Porque estava todo mundo chamando de mãe. Aí, o Adalto, eu não convivi, porque quando ele nasceu e eles continuaram o caso deles, eu já tinha casado. O problema lá na assinatura da herança aconteceu por parte de quê? Qual dos dois? Que teve mais problema lá, ou os dois? Os dois. Então, eles não têm como receber, porque não conseguiram provar o vínculo genético, né? Não recebeu, porque eu fui bem firme. Mas além de organizá-la, você quer comprovar isso? Quero, porque tem um lote. E aí, o advogado lá mesmo, na associação do inspecionista, falou, me deu essa direção. Como tem outras heranças, você tem que fazer isso. Então, você faz o teste de DNA para provar, para ele ter o sobrenome da família. Vamos tirar a dúvida da Cristina agora? Vamos. Atenção. Cairo, do Laboratório Biocroma, vai dizer para a gente se a Cristina é ou não sua sobrinha biológica. Cairo. De acordo com as análises genéticas realizadas entre os participantes, a probabilidade de vínculo genético entre a filha investigante Cristina Feliciana da Silva e os parentes do suposto pai é existente também. Corresponde a 99,99. Olha aí, tanto a Adalto quanto a Cristina, né, Cairo? Exatamente. O Cairo ia te passar aí. Então, agora você tem dois documentos aqui comprovando de que tanto a Adalto quanto a Cristina são seus sobrinhos biológicos. Vai resolver um monte de problemas, né? E eu estou satisfeita por causa da mãe deles também. Quer mandar um recado para alguém? Não, só agradecer. Olha para aquela que abre quatro, irmã, no recado. Agradecer a Sandra, né, porque para ela não foi fácil reviver, né, tudo isso e ter que passar por isso. E agradecer também o Adalto e a Cristina, ao meu irmão Mirani, né, que se dispôs a ir fazer o exame no dia, na hora, né, a gente não tinha dúvida que era filho do Tomás, né? E ele não fez nada pelos filhos. A verdade é que nem o sobrenome ele deu, né? E a gente agora é só eu e meu irmão. Então, a gente vai fazer tudo por eles que a gente puder. Vamos fazer as pazes com todo mundo agora. Leva um abraço a todo mundo, tá? Obrigada, Adalto. Obrigado. Deus abençoe muito, viu? Obrigado pelo carinho de sempre, tá? Boa sorte para a família lá. Obrigada. Obrigada, viu? O cara do laboratório biocromo, obrigado aí. A gente se conta. Obrigada, viu? Boa sorte para vocês. Você também tem uma história que depende de um exame de DNA, saber se é parente, se é irmão, se é pai, se é mãe, se tem algum vínculo genético. É só você ligar nesse número que aparece aqui na tela que você vai falar com a nossa produção. 3254-9287. Aí você também vai participar aqui do quadro DNA, Hora da Verdade. E aí E aí